E aí, galera do YouTube aqui em Fala o Dede, nós somos bem-vindos aqui ao segundo vídeo do dia. Esse vídeo vai falar sobre custom camel e como fazer o que fazer. Como que tá o estilo de criar seu clasper. O casaco tem um calor do caralho. inverno, inverno tá calor pra porra mas enfim, uma coisa que eu sempre quis, desde que eu conheci a jogar COD, era você poder criar a sua própria camel, bom, o creature camel nesse jogo ele não tá tão, tipo, você muda tudo, você muda três lados da arma, o lado esquerdo direito e o lado de cima, você não vai mudar todo, tipo, toda a arma em si você vai mudar uma parte, mas mesmo assim já é um grande progresso, porque velho era tudo que eu queria tudo, na moral, na moral caralho, muito da hora e tudo que eu sempre quis foi uma camuflagem cromada cromada, velho, não sei porquê na ideia eles não colocaram uma camel cromada uma cama croma, mas vou mostrar aqui pra vocês, eu já criei uma que foi a da Weevil, eu criei essa gold ish aqui na Weevil na Weevil, deixa eu ver se carrega se não carregar eu vou fechar o jogo e abrir e ver como é que irá aqui pra vocês, mas é, não tá carregando deixa eu ver se criando uma nova aqui vai não vai, beleza então eu já volto aqui com vocês e voltamos aqui galera bom, eu consegui arrumar o negócio eu reiniciei, põe pá e bom, como eu estava falando eu criei aqui uma queima pra Weevil que é a gold ish, então como vocês podem ver, tá meio douradinho assim eu, na minha opinião, eu curti o jeito que tá os negócios e eu também criei essa daqui pra Razor Back que é a arma que eu mais estou jogando então vamos dar um exemplo de criação pra vocês aqui vamos dizer que eu quero um fundo 100% coberto vou pegar aqui, coloquei e vamos uma, ó então como eu ouvi dizendo por exemplo, eu quero esse fundo aqui aí, ó hum, tá da horinha tá da horinha vocês acharam que tá da hora? não, não achei que tá da hora mas vamos vamos colocar uma corzinha carbono não vamos meter aqui um azul um azul assim mais escuro porém tem uma feature muito da hora que é o gradient que você pode, mano eu colocava por exemplo eu quero vermelho tipo um vermelho forte só que eu quero que dê mais atenção ao roxo do que pro rosa então olha como é que fica da hora, velho fica muito da hora tipo mano, tem como colocar olha não, eu vou deixar assim pra mostrar pra vocês e por exemplo eu quero colocar vamos dizer quero que tenha a mortizinha na minha arma vou colocar a mortizinha aqui e eu quero que a mortizinha seja douradinha tá aqui mortizinha douradinha pá tá ligado? é mais ou menos assim que funciona mas eu não gosto de de complicar muito, tá ligado? então eu vou deletar aqui vou passar pro outro lado e vou fazer exatamente a mesma coisa porque eu não sei como copia exatamente tipo no mesmo estilo porém coloquei coloquei aqui, né vamos pegar aqui color picker nós pegamos um azul assim um azul mais forte um azul mais vívido então eu tenho que vir aqui em color gradient e vamos escolher aqui um vermelhaço escolhemos aqui um vermelhaço caralho e vamos colocar 100% para ficar meio roxinho então porém aqui eu vou ter que tira da puta eu faço bosta, né vou colocar aqui 100% para ficar roxinho aí eu coloco aqui assim e volto e ó tá roxinho ah não tá roxinho do lado errado calma pronto agora tá na mesma cor olha que da hora e a gente também pode digitar a parte de cima que eu irei fazer exatamente a mesma coisa e é bom é mais ou menos assim que tá funcionando velho e eu estou curtindo muito e é o que eu falei né é para uns amigos mano eu não vou passar muito tempo nisso tipo mano fazendo umas camuflagens da hora caralho de novo eu tenho que clicar aqui eu não vou passar muito tempo fazendo umas camuflagens da hora por quê? porque mano não vai ficar salvo cara tipo quando eu lançar a beta eu tenho quando eu lançar o jogo em si é eu tenho certeza que não vai que não vai ficar salvo velho então mano para que eu vou perder meu tempo criando alguma coisa muito da hora se não vai ficar salvo mas olha que estilo vamos salvar aqui como purple purple mas eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação galera e bom mano eu estou louco para ver como é que vai ser a camuflagem de vocês então me mandem uma foto no twitter que cara eu vou dar um RT vou falar se eu curti ou não e como eu disse não sei se isso vai para o jogo final mas se for ou não vamos ver né vamos descobrir é isso aí galera eu sou o Denis vou ficando por aqui vai rolar mais um vídeo ainda hoje provavelmente seja um vídeo pós comentado ou um vídeo comentado ao vivo vamos descobrir mas é isso aí valeu até a próxima e fui tchau 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 tchau